Amados irmãos, principalmente o privilégio de partilhar da Palavra de Deus, agradeço ao pastor Fábio, ao pastor Robson também, aos pastores da igreja, ao conselho, ao Tiago Anderson pelo convite. Perguntar para mim se eu quero pregar é igual perguntar se macaco quer banana. Continua assim ainda e espero que assim seja até o último dia da minha vida. Bom, diante do tema proposto, os heróis da fé e hoje a pessoa de um homem importante, a história do povo de Deus que é Jacó, eu te convido a abrir comigo a Palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, capítulo 11. A gente vai fazer a leitura de alguns versos, versos de número 9, em seguida a gente vai pular para os versos de número 20 e 21. Todos encontraram? Vou ler os irmãos que os irmãos podem acompanhar. Hebreus 11, verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em penas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 20. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Isaú acerca de coisas que ainda esperavam para vir. Pela fé, Jacó, onde estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Curte sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Soberano e eterno Deus, nós lemos, Pai, a tua santo e bendita palavra. Nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, conscientes, Pai, da nossa necessidade da ação do teu Santo Espírito, Pai, a iluminar o nosso entendimento, Pai, e aplicar a tua santa palavra aos nossos corações. Que através, Senhor, da tua palavra, Pai, que através da tua voz sejamos transformados e conformados à imagem do seu Filho, Jesus, o Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, herói. A palavra herói está bastante em alta, está bem em alta. Semana passada foi o dia das mães. Se tivesse sido o dia dos pais, certamente você teria ouvido ou assistido alguma propaganda comercial, falando que o Pai é o herói, explorando esse sentimento do heroísmo paterno, a forma com que os filhos veem os seus pais. Isso é muito comum. O Pai, ele costuma ser tratado como sendo esse herói. Isso é tão bacana a gente falar desse tema, Heróis da Fé, ainda mais nesse contexto de uma reunião de homens, tem até uma música do Jorge Bercilo, do Homem-Aranha, que faz uma alusão a essa situação, e é o herói, e daqui a pouco ele começa a narrar as situações cotidianas de um homem comum. Hoje o herói, ele apreta as coisas, as contas do final do mês, fica acordado de madrugada para dengar o bebê, coisas comuns que todo pai faz, e por isso ele retrata a figura paterna ali na sua criação artística como sendo o herói. Bom, e a gente aprende com isso, com a cultura, o que a gente observa, é que a figura do herói ela costuma ser apresentada um caráter distinto, e alguém passa a ser reconhecido por herói também pelo que faz, por um ato de bravura, por um ato de coragem, por um ato de heroísmo. Heroísmo virou, inclusive, um sinônimo para retratar essa atitude. Recentemente, agora, os personagens de saúde estão sendo tratados por heróis, por estarem arriscando as suas vidas em meio a essa pandemia. Nós vemos a figura dos bombeiros, dos policiais, frequentemente, serem reconhecidos como heróis por arriscarem as suas vidas. E me deixou curioso pensar por que esses homens foram colocados aqui como sendo heróis. Por que eles são conhecidos como esses heróis da fé? E quando a gente para para pensar inicialmente sobre o caráter de um herói, queria destacar só três coisas do caráter de um herói, que é comum, a gente espera e a gente percebe que um herói é honesto. O herói tem que ser honesto, afinal ele combate o mal, não é isso? O herói tem que ser também corajoso e forte, certo? Então, como é que ele vai lutar? Um herói também costuma ser altruísta. Ele se importa com a dor do outro, com o problema do outro. Ele vai, ele se doa, ele está preocupado com seus interesses. E o desafio proposto, nessa noite, foi meditar sobre um herói da fé de nome Jacó. E o que é curioso é que, inicialmente, quando a gente pega essas características do herói secular, a gente vê que não tem muito a ver com a vida de Jacó, não. Olha isso. Que eu me recorde, Jacó enganou o pai, enganou o irmão, mas algumas pessoas, corajoso e forte, que eu me lembre, ele fugiu de Isaú, que é o seu irmão, que eu me lembre, ele fugiu de Labão, fugiu da Bíblia, altruísta. A gente, falando do Gênesis, a gente percebe mais um Jacó preocupado em ganhar, do que um Jacó preocupado em dor. Então, se a gente parar agora para pensar, de imediato, a gente vai poder dizer o seguinte, não é pelo mérito, que Jacó é um herói da fé. E aí eu já quero corrigir essa expressão, o herói da fé. Eu acho que nunca é preciso dizer que Jacó é um herói da fé, mas não apenas ele, como nós, podemos ser heróis pela fé. E é isso que a gente encontra retratado aqui no capítulo 11 de Deus. O texto vai falar de alguns personagens famosos, dessa famosa galeria desses heróis da fé. E, inicialmente, o texto começa com a definição do que é fé. O texto inicia dizendo que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Essa é a definição de fé, apresentada pelo autor aos hebreus. E aí ele nos traz aqui dois exemplos disso. Primeiro, ele nos diz que, pela fé, os antigos tiveram o quê? Bom testemunho. Depois, ele nos diz que nós entendemos o mundo, que nós discernimos as coisas, que nós compreendemos e acreditamos que o visível, que essa realidade, ela veio daquilo que não é visível. Vamos lá, simplificar isso. O que o autor aos hebreus aqui nos ensina sobre fé, primeiramente, é que a fé não é uma coisa meramente subjetiva. Ela é algo real. Olhar para essa galeria e para a experiência dos nossos pais com Deus é algo que alicerça a nossa fé. Nossa fé não é algo vazio de razão. Nossa fé é uma fé sólida. Os nossos pais caminharam com Deus. E é a partir dessa fé que nós conseguimos, inclusive, compreender esse mundo tão complexo em decorrência do pecado. É pela fé que nós conseguimos discernir esse mundo quebrado. E é a fé que nos enche de esperança. E aí, meus irmãos, quando a gente começa a olhar aqui, eu vou passar rapidinho para alguns personagens, todos eles são heróis pela fé. Mas cada um deles, a gente vai ver que o texto ainda aponta uma realizaçãozinha. Algo que eles fizeram pela fé. Por confiar em Deus, no Deus da promessa, no Deus da aliança. A gente vê no verso primeiro que Abel faz o quê? Ele oferece um sacrifício. Um sacrifício de excelência. O texto destaca lá no verso 2 que Enoque foi trasladado. Enoque era amigo de Deus, era íntimo de Deus, era um homem piedoso. Que encontrou o favor de Deus devido à sua piedade, à sua santidade. A gente vê a realização de um homem chamado Noé, que faz o quê? Constrói uma arca. Abraão é registrado por largar tudo. Confiar em Deus e partir. Em outro momento, a palavra de Deus registra que Abraão creio. E isso lhe foi imputado por injustiça. O texto não deixa de mencionar também uma heroína aqui. Que bom. Sara. Sara, pela fé, ela foi mãe. Ela foi mãe. José, verso 22, profetizou. Moisés, foi o grande guia, o grande libertador do povo. O texto fala de uma mulher também de nome Raabe. Ela está aqui porque ela fez a escolha certa. Meus irmãos, são muitos os heróis da fé. Não apenas os registrados aqui. São muitos. Ou melhor, os heróis pela fé. Mas eu encontro Jacó. Eu encontro em Jacó o melhor exemplo dos feitos heróis pela aliança da graça. Porque se você olhar para esse texto, e eu não estou dizendo que Jacó não é um homem de feitos. Jacó teve muitas experiências com Deus. Muitos feitos registrados. Jacó briga com o anjo. Muita história de Jacó. Mas aqui o autor aos hebreus, ele menciona Jacó em três momentos diferentes. E nesses três momentos, a gente percebe que a situação é parecida. E Jacó, ele é reconhecido, primeiramente no verso 9, por ser um herdeiro da promessa. No verso 2, ele está aqui porque ele foi abençoado pelo seu pai. No verso de número 20. E em seguida, no verso de número 21. Mais uma vez, Jacó é citado. Porque ele abençoou os seus filhos. Cadê o feito de Jacó? Por que que ele é herói? Por que que ele fez? Jacó. É um ótimo exemplo. De um herói pela fé. Meu irmão, você já teve aquela sensação. Na sua vida, num dado momento, quando você é abençoado por Deus. Quando você conquista algo. Você passa no concurso. Ou quando você recebe uma promoção. Ou você é colocado em uma determinada posição. E, de repente, você olha. Você se sente pequeno diante daquela situação. E você imagina. Eu não mereço. Ou algo que você almejou bastante. Você alcança. E, de repente, me belisca aqui. Para ver se eu não estou sonhando. Não é possível. Acontecer. Será que eu não estou sonhando? Isso é bom demais para mim. Eu não mereço. É exatamente isso. É exatamente isso. Nós somos heróis pela fé. Deus nos concede aquilo que nós não merecemos. Homens de Deus. Hoje a gente vai bater um papo. Sobre o privilégio. Sobre o privilégio. Sobre a dádiva. Que é fazer parte de uma aliança com Deus. E essa aliança, ela traz a nós responsabilidades imensas. Fazer parte desse pacto imputa a nós obrigações. Mas é nesse pacto que o Senhor dispensa o Seu cuidado e o Seu amor para conosco. Amém? Então, heróis pela fé. Primeiramente, a gente percebe aqui que Jacó é um herói pela fé. Porque ele é um herdeiro da promessa. O verso 9 registra aqui. Vamos ler de novo o verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Herdeiros com ele da promessa. O texto está falando de Abraão. Jacó é um herói. Primeiramente, porque ele peregrinou com seu pai. Ele caminhou com seu pai, Abraão, e Isaac. Ele peregrinou com seus pais. Aqui, o que a palavra de Deus nos ensina é que o povo de Deus tem uma caminhada com Deus. Você é abençoado por quê? Porque você teve uma caminhada com Deus. E você não era o guia dessa caminhada. Você não era o líder. Você estava ali, sendo conduzido. Por um líder espiritual. Alguém que, pelo seu culto, seu pai, sua mãe. Alguém que Deus colocou com uma responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor a você. O herdeiro da promessa, ele tem, desde cedo, experiência com Deus. Filho de crente, tem discernimento espiritual já desde cedo. As coisas do mundo começam a incomodar a eles, uma música diferente. Não estou falando aqui de religiosidade. Estou falando do temor do Senhor. E eu quero imaginar aqui duas situações. A primeira é essa. Se você nasceu num lar evangélico, num lar cristão, se você teve essa bênção, você caminhou com seus pais, você caminhou com Deus, junto com a sua família. Vocês tiveram experiências, e isso é uma bênção, a partir de Deus. Mas mesmo você, que talvez os seus pais não eram crentes, num determinado momento, você iniciou também essa peregrinação, e você descobriu que tem um pai no céu, e esse pai é Deus. E esse pai sempre esteve com você. Nós somos herdeiros da promessa, meus irmãos, e heróis pela fé. A expectativa da promessa, ela é semeada nos herdeiros da promessa desde a eternidade. Mesmo que você não tenha sido criado num lar cristão, eu volto mais uma vez. certamente as palavras do alto, elas falavam diferente aos seus ouvidos. Elas causavam algo diferente no seu coração. Quando você ouvia a pregação da palavra de Deus, a Bíblia, um cântico, é como se você tivesse a sensação de reconhecer uma voz. Eu já ouvi essa voz em algum lugar. Aquele assunto falava ao seu coração. Eu estava perdido, eu fui achado. Essa é a mensagem do Evangelho. Como é bom, meus irmãos, nós descobrirmos que somos herdeiros da promessa. alguns têm o privilégio, o privilégio de nascer e deixem já saber disso. Quando começam a falar, já sabem disso. Alguns demoram a descobrir que tem um dono, que tem um senhor. Mas eu falo aqui, em especial, aos homens. meu irmão, saber, saber quem você é e saber para onde você vai, para onde você deve ir, talvez seja uma das coisas mais importantes da vida do homem. Falando de uma maneira prática, não é claro. Tanto é que o rapazinho começa a crescer e logo, logo, começam as indagações. E aí, você vai querer ser o quê da tua vida? Você vai fazer o quê? O que você quer? Para onde você vai? Será que vai vingar? Será que não vai vingar? É um pouco do mandato cultural que está aí. Ah, essa cobrança, ela é genuína. Mas há uma outra situação que envolve essa descoberta do homem acerca de quem ele é e para onde ele vai. E eu quero falar um pouquinho aqui com os irmãos sobre senso de pertencimento que é algo que eu tenho meditado bastante. Não sei se os irmãos se recordam, mas o que acontece com Adão e Eva após o pecado? Eles são expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus. eles são expulsos. E talvez imagino eu que isso explique esse vazio e essa carência que nós temos e essa necessidade, esse desejo de pertencer a um grupo. por que que as comunidades lá no Orkut e os grupos do Facebook juntam as pessoas em discussões acaloradas e elas se aproximam quando encontram algo em comum? Por causa do senso de pertencimento. e é bom. De repente você se sente parte de uma família, família do pessoal que veste aquela roupa no dia quente para andar de moto, o grupo que pesca, que joga futebol. É bom. mas não chega nem perto do senso de pertencimento que é saber que faz parte da família de Deus. Que faz parte da família da aliança. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso é o que regula tudo. Saber quem você é. Você é imagem e semelhança de Deus. você é filho de Deus. Você é um pecador alcançado pela graça. E você está indo para onde? Você está indo para o céu. Esse é o destino final da vida de Jacob aqui. Ele está louvando, ele está adorando, ele está feliz, ele está indo para o céu. E os seus filhos estão preparados para ir para o céu. Você não é nele de uma promessa. Você vive para a glória de Deus. Você vive dando um passo de cada vez. Rumo a essa promessa. A promessa de habitar por toda a eternidade. Uma nova terra. Um novo céu. A presença do nosso Redentor. tem motivação melhor que essa? Tem motivação melhor que essa? Às vezes a gente vê, né, de fato nós temos alguns irmãos que são destacados no que fazem, são bons. É dom de Deus. e quando alguns são tomados por esse sentimento de não é mérito, não é graça, é misericórdia de Deus, alguns não. Eu quero agradecer a Deus. E às vezes vem um índio, né, que faz aquele comentário, não, não é agradecer a Deus, porque o mérito é seu. Você lutou, você conquistou, você fez, mas somos heróis pela fé. Sabe aquela expressão, filhinho de papai, né, é quase isso. Você é um herdeiro da promessa. O herdeiro, ele trabalhou e juntou? Não, o herdeiro foi abençoado, ele foi galardoado. Jacó, Jacó é um herói pela fé, porque ele é um herdeiro da promessa, assim como nós. Amém? Vamos seguir, então, verso número 20, a gente encontra aqui ainda, nos versos número 20 e 21, eu quero falar desses dois pontos juntos. Primeiro, né, Jacó, ele é um herói pela fé, porque ele foi abençoado pelo seu pai. A gente encontra isso no verso 20 ainda, pela fé igualmente, Isaac fez o quê? Abençoou a Jacó e a Isaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Bem o tipo de um pai, né? Abençoar o seu filho, olho no futuro, e o pai profetizou, ele sabia e abençoou pela fé. E o que mais? Ele foi abençoado pelo seu pai, e agora no verso 21, o que ele faz? Ele abençoou os seus filhos. O que a gente está falando aqui, meus irmãos? Desde o começo. Aliança. A gente está falando de aliança. nós somos herdeiros de uma promessa. Nós fazemos parte de um pacto. Nós fazemos parte de uma aliança. E essa aliança, ela propaga, ela continua, ela não acaba em nós. Isso não é o fim. Essa aliança, ela continua, meus irmãos. da mesma forma que inicialmente você percebe que você foi alcançado, abençoado, instruído na fé, seja no mar cristão ou por alguém que foi o seu pai na fé, um pai espiritual, alguém discipulou você. E por isso você está aqui nessa noite, alguém cuidou de você. Você vai replicar isso. primeiramente com seus filhos, primeiramente com a sua família. A responsabilidade no pacto não é oba-oba. Você é herdeiro, mas você não é o típico playboy que torna a herança do pai de maneira dissoluta e fica sem nada. Não é por aí. Não é isso que Deus requer do homem cristão. O primeiro aspecto aqui é a propagação da aliança. Nós vemos que a fidelidade de Deus ela se estabelece e ela passa a alcançar as gerações futuras. Meus irmãos, que alegria deve ser e que alegria é melhor do que alegria é e alegria é nós olharmos para os nossos filhos e termos a convicção termos a convicção da salvação deles de que o Espírito Santo os alcançará. Que paz! Que tranquilidade! sabendo que os filhos dos nossos filhos serão alcançados ainda que sejam rebeldes ainda que tentem fugir minha família é pelo menos há pelo menos aí 150 anos já vem numa descendência cristã de ar já de muito tempo e muitos deram trabalho se afastaram dos caminhos do Senhor mas há promessa de Deus e Deus cumpre com a sua promessa Deus é fiel e Deus vai ao encontro dos eleitos e Deus resgata a aliança ela propaga a gente percebe aqui meus irmãos os versos número 20 e 21 essa dinâmica onde a geração atual ela abençoa a geração futura crendo no que ainda vai acontecer não sei se você já prestou atenção por exemplo no discurso dos ambientalistas eles estão preocupados com as gerações futuras e eles só não se dão desgraça vai acabar a água vai acabar o oxigênio vai ficar quente demais vai congelar é só desgraça e quando a gente olha aqui verso de número 20 pai de Jacó Isaac ele abençoa Jacó e seu irmão ele abençoa aquela geração que seria a geração futura ele os abençoa acerca de coisas que ainda estavam para vir caminhar com Deus meus irmãos servir a Deus é ter sempre a expectativa de dias melhores porque o nosso destino final é o céu é uma morada eterna na comunhão do Senhor em novos céus e nova terra todos os dias nós devemos acordar com esse desejo no nosso coração e isso deve nos encher de esperança Isaac aguardava o Redentor Isaac aguardava a redenção Isaac aguardava o cumprimento de uma promessa e por isso ele abençoa os seus filhos acerca daquilo que ainda aconteceria não importa o que digam o que vai acontecer amanhã se a criminalidade vai aumentar se vai pegar fogo em tudo se vai ficar quente e calor não importa qual seja a notícia a notícia verdadeira é que há uma promessa de que o nosso Redentor voltará e ele restaurará céus e terra e ele restaurará plenamente os nossos corpos serão transformados em corpos incorruptíveis e habitaremos eternamente na presença do nosso Redentor o nosso Rei o nosso Salvador Jesus o Cristo meus irmãos meu irmão e minha irmã não abra sua boca para amaldiçoar para praguejar para murmurar lamentavelmente às vezes vemos essa conduta até mesmo entre cristãos reclamando dos filhos que são herança do Senhor agradeça ao Senhor pelo trabalho que seu filho te dá é bênção de Deus é privilégio de Deus os filhos são herança do Senhor e partindo então para uma forma mais prática agora como é que eu fui abençoado e como eu devo abençoar e eu quero falar de dois aspectos aqui sinal e responsabilidade a gente vê aqui Isaac realizando o sinal ele estende a mão e abençoa um outro sinal já havia sido feito um sinal pactual circuncisão e esse sinal ainda existe sinal pactual vamos começar falando de sinal meu irmão batismo é coisa séria batismo é coisa séria batizar os nossos filhos é coisa séria não tem como falar de aliança de bênção de promessa e não falar de batismo não seja omisso não seja infiel isso não é besteira não prive os seus filhos desse privilégio olha para essa galeria esses homens eles foram chamados de herói pela fé o batismo antes de tudo é um ato de fé onde você apresenta os seus filhos diante do senhor e estabelece um pacto com ele onde você assume a responsabilidade de criá-los no temor do senhor de inculcar a palavra de Deus na cabeça deles e você expressa sua fé de que o senhor no devido tempo enviará o espírito santo que regenerará o coração do seu filho você batiza ele pequenininho e todo dia você fica aqui sentado com seu coração cheio de esperança pelo dia que você vai vir vai ver agora ele caminhando com as suas próprias pernas voltando aqui e fazendo a sua pública profissão de fé esse é o dia que o coração de um pai encontra paz esse é de fato o dia que um homem se sente realizado e ele pode dizer senhor obrigado deu certo ele constata o senhor é fiel meu irmão minha irmã se você aprendeu o temor do senhor ensine o temor do senhor aos seus filhos esse é o segundo aspecto prático ensine o temor do senhor aos seus filhos leve os seus filhos para a igreja leve os seus filhos para a igreja em cada idade em cada programação que tiver às vezes choca sua agenda é agitada eu sei mas priorize isso leve os seus filhos para a igreja isso não é isso não é importante não isso não é importante isso é vital isso é essencial isso é o que de mais importante você tem que fazer essa é a missão mais importante da sua vida levar os filhos para a igreja é tão importante quanto dar arroz e feijão eu quero destacar também a oração se você está aqui hoje alguém orou por você alguém intercedeu por você ainda que tenha sido o Espírito Santo com geridos inespremíveis ore pelos seus filhos ore pelos seus filhos todos os dias coloque a vida deles diante do Senhor ore não apenas pelos seus filhos mas ore com os seus filhos abençoe os seus filhos para que se cumpra em nossas vidas o que se cumpriu na vida de Jacó e o que a gente constata aqui no verso de número 21 onde diz que Jacó agora ele adorou em que contexto de vida ele adora depois de ter abençoado os seus filhos pela fé Jacó quando estava para morrer ele abençoou cada um dos seus filhos cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão ele adorou ele adorou ele morreu em paz porque ele sabia que diante dele estava a posteridade do povo de Deus ele sabia que a aliança perpecuaria ele adorou porque ele tinha certeza da fidelidade de Deus ele adorou porque ele tinha certeza do amor e da graça de Deus do Deus que preserva a aliança mas do Deus também que sustenta os eleitos eu conheci um irmão na caminhada cristã um senhor e esse homem ele ele não criou os seus filhos para a glória de Deus embora tenha ele vivido em razão e em função desses filhos esse homem ele vivia em função dos filhos em razão dos filhos em função da família em razão da família de uma forma que ele privava isso de toda dificuldade de toda situação protegia evitava chamar atenção e ele tinha um emprego público muito bom um salário altíssimo e ele já na sua velhice estava lá com duas moças tudo era anos 30 um armão tudo pendurava nas costas ele quem sabia fazer nada três parasitas e ele se desdobrava para cuidar das casas de todo mundo e das famílias que os filhos fizeram e se endividou com isso mas ele ia dando um jeito empurrando aqui empurrando ali e quantas vezes eu aconselhei até o ponto e houve uma situação ele sofreu um derrame ficou muito ruim de saúde bem debilitado já não estava nem em Brasília mais não estava sobrando quase nada do salário dele chegou a situação da gente ter que fazer compra para tentar ajudar e antes de ir embora não deixei de falar o senhor não tem paz para morrer pare 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 de fazer tudo pelos seus filhos enquanto o senhor ainda pode apertar consertar o senhor já imaginou se fosse o seu dia hoje o que que ia ser esse exemplo que eu conto é o contrário que a gente observa não apenas no texto mas de como deve ser a vida de um homem de Deus educar os filhos para a glória de Deus é o que nos dá essa tranquilidade e saber que se partirmos é o senhor que cuidará nem sempre os homens de Deus tem o privilégio de contemplar isso com seus olhos meu avô não viu a conversão do meu pai ele já tinha morrido mas até hoje nos surpreende a serenidade com que aquele homem de Deus partiu não ficava lá toda hora falando mas todo dia estava com seu joelho dobrado no pé da cama e todos os filhos se recordam disso de que todos os dias ele dobrava o joelho dele e ele dobrava o joelho e orava por todos os filhos eles ouviam Jacó viu a fidelidade de Deus naquele momento e por isso ele adorou o senhor você é um herói pela fé meu irmão você é um herói pela fé não pelos seus muitos feitos não pelas suas realizações mas principalmente pela obra pela realização de Jesus Cristo na cruz do Calvário onde ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer onde ele fez aquilo que era inalcançável a nós e essa grande herança que nós recebemos é uma herança que a gente não consegue destruir não consegue gastar sozinho ainda que sejamos falhos enquanto pais o senhor na sua misericórdia ele nos ensina enquanto nós ensinamos os nossos filhos ele nos constrange com seu amor que nessa noite você possa adorar ao senhor porque você é um hermeiro da promessa porque você foi abençoado porque você tem o privilégio de ser um instrumento de Deus para abençoar os seus filhos e aqueles que o senhor colocou sobre a sua tutela amém? Jesus abençoe a sua vida amém? 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 amém?